Fala galera, beleza? Meu nome é Menerque e eu vou dar aula de matemática para vocês com o seguinte tema Transformações, adição e duplicação de arcos, tranquilo? Vamos lá então pessoal, o que a gente precisa saber para começar a fazer O assunto adição e duplicação de arcos Primeira coisa, são essas quatro formulinhas aqui, mas não se desespere Menerque, o tio Menerque vai ajudar vocês a memorizarem essas fórmulas Vamos lá, seno de A mais B é seno A cosseno B, seno B cosseno A Essa é a nossa primeira fórmula Cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno de B, menos seno A, seno B Seno de A menos B, seno de A, cosseno de B, menos seno B, cosseno A E finalmente, cosseno de A menos B, cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B Aí você vai falar, Nerque é muita fórmula para decorar Como é que eu faço para facilitar isso, cara? Muito fácil, acompanha o Nerque Seno de A mais B, vamos lá? No 3, pessoal, 1, 2, 3 Seno A cosseno B, seno B cosseno A Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A De novo, seno A cosseno B, seno B cosseno A Então vamos lá, seno A mais B Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A Seno A cosseno B, seno B cosseno A Mantenha o sinal E aqui, pessoal, seno de A menos B Eu pulei uma porque eu vou falar essa e essa por último Seno de A menos B, vamos lá Seno de A menos B é a mesma coisa Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A Seno A cosseno B, seno B cosseno A Mantenha o sinal, tranquilo? Agora a gente vai falar do cosseno de A mais B E o cosseno de A menos B Muito fácil também, olha só Nem pisca porque vai ser muito rápido Cosseno de A mais B Coça A, coça B Troca, sem saber De novo, vamos lá, junto comigo Cosseno de A mais B Coça A, coça B Troca, muito bem Sem saber Por que que troca? O que que significa esse troca, né, Arqui? É algum tipo de macete? É magia negra? O que que é isso? Vamos lá Olha só Cosseno de A mais B Vou até mostrar aqui pra vocês Acidentes técnicos Mas beleza Cosseno de A mais B Cosseno de A mais B Notem, não tem nem como não notar Esse sinal de mais Estranhíssimo Esse sinal de mais Passa a ser Menos Portanto É daí que vem o troca Cosseno de A mais B Coça A Coça B Troca, sem saber E aqui, pessoal Mesmíssima coisa Cosseno de A menos B Vamos lá Coça A Coça B Troca Perceba que aqui é menos Virou mais Sem saber E a partir dessas quatro equações E mais esse lembrete Que a gente vai explicar melhor Daqui a pouquinho Seno ao quadrado de X Mais cosseno ao quadrado de X É igual a 1 A gente consegue deduzir A soma de arcos Tanto pro seno Quanto pro cosseno Então vamos lá Presta atenção Seno de A mais B Seno A Cosseno B Seno B Cosseno A Vamos supor que eu queira Encontrar o seno de 2A Olha o que eu vou fazer De 1 pra B igual a Pergunto pra vocês Presta atenção Que a pergunta agora É complexíssima Quanto que vale A mais A Deixa eu ver Terã Deduz, integra Ah, já sei, né Aqui A mais A vale 2A Muito bem, cara Portanto, seno de A Mais A É a mesma coisa aqui Muito bem Seno de 2A O que a gente vai fazer agora? Seno de A mais B É igual a Seno A Cosseno B Seno B Cosseno A Só que nesse caso A gente tá falando pra vocês Vamos lá Vou pedir pra vocês que Façam B igual a A Portanto Onde tem B Tio NER Que vai colocar o A Então vamos lá Seno A Cosseno A Mais Seno A Cosseno De A Pessoal Seno de A mais A Vocês já sabem que vale 2A Correto? Seno A Cosseno A Mais seno A Cosseno A Uma batatinha Mais uma batatinha São duas batatinhas Portanto 2 Seno A Cosseno de A Difícil? Não Vamos lá Vamos agora fazer de 2 No caso 2 A gente vai pegar Cosseno de A mais B Vamos lá Cosseno De A mais B Só que no caso 2 A gente vai fazer Com que B Novamente seja igual a Então onde nós temos B Nós vamos colocar Muito bem O A Então vamos lá Cosseno de A mais A Vamos lá Como que a gente faz Cosseno de A mais A Aqui pessoal Cosseno de A mais A É Cossa A Onde tem B A gente colocar Então é Cossa A Cossa A Menos Seno A Seno A Pessoal Quanto dá Cosseno de A Vezes cosseno de A Lembre-se Que agora estou colocando No lugar desse B O A Cosseno de A Vezes cosseno de A Muito bem Fica Cosseno ao quadrado de A E agora a gente vai fazer o seguinte Quanto que dá Seno de A Que multiplica Seno de A Lembre-se que esse B Agora é um A Seno de A Vezes seno de A Seno ao quadrado De A Portanto A gente pode falar para vocês que Cosseno de A mais A Que é a mesma coisa Que cosseno de 2A Equivale a Cosseno ao quadrado de A Menos seno ao quadrado de A